Ai que calor que fogo é esse, não tô aguentando, tô ficando louca Eu tô do jeito que você quer, eu tô do jeito que você amarra Cheia de fogo no corpo, papo que tá molhada Cheia de fogo, papo que tá molhada Chegou o convite, vamos pra suíte, meu teto espelhado Chegou o convite, vamos pra suíte, meu teto espelhado Que ativa sem roupa, pinho suado, molhado Equipe, a bomba nuclear Hummm Ha 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 Eu sento com força, eu tô muito tarada, te deixo maluco no pique malvado Pinho suado molhado, de 4 na onda do baseado Com pinho suado molhado, de 4 na onda do baseado Eu sento com força, eu tô muito tarada, te deixo maluco no pique malvado Ai que calor, que fogo é esse? Não tô aguentando, tô ficando louca Ai que calor, que fogo é esse? Não tô aguentando, tô ficando louca Eu tô do jeito que você quer, eu tô do jeito que você amarra Cheia de fogo no cu, vá buceta molhada Cheia de fogo no cu, vá buceta molhada Chegou o convite, vamo pra suíte Meu teto espelhado, que eu tive sem roupa Corpinho suado, molhado De quatro na onda do baseado Corpinho suado, molhado De quatro na onda do baseado Encosta a perota, vai Encosta a perota, vai Então encosta, 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 encosta da menina que tá dançando de costa Encosta, 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 encosta da menina que tá dançando de costa Encosta, 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 encosta da menina que tá dançando de costa Esse é o novo aquecimento que deixa o baile embrasado Esse é o novo aquecimento que deixa o baile embrasado Sarra, sarra, confirmado Sarra, 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 sarra Encosta a perota, vai Encosta, perota, vai Encosta, perota, vai Encosta, encosta Encosta, encosta Encosta, perota, vai Ritmo novo pra todas novinhas Que tá assanhadinha, vai que ela deixa Ela gosta, isso deixa ela excitada Chegar pertinho dela E manda essa parada Chegar pertinho dela E manda essa parada Essa parada Essa parada Encostar nele e sarra Encostar nele e sarra Sarra, sarra, essa parada Vai Encostar nele e sarra Encostar nele e sarra Encostar nele e sarra Sarra, sarra, essa parada Equipe, a bomba nuclear Hum Encostar nele e sarra Sarra, 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 sarra Encostar nele e sarra Encostar nele e sarra Encostar nele e sarra, sarra, sarra Essa parada Vai Ritmo novo pra todas novinhas Que tá assanhadinha Joramentos 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 J-U-R-A-M-E-N-T-O A tropa do Joramentos Tá com pila e sem pó J-U-R-A-M-E-N-P-O A tropa do Joramentos Eu te daco o peiro sem dó A tropa do Joramentos Eu te daco o peiro sem dó A tropa do Joramentos Eu te daco o peiro sem dó Faz carinho na piroca Depormete na tireca Novinha do Joramentos Eu mole e nós atravessa Deita na cama Amor, que eu deito em cima de tu Agora é pentinho na boca, piru na xeraca e deitada no cu Ai amor, quero ver tu me aguentar Ai amor, quero ver me segurar Tu tá caçando, tu tá caçando o piru Eu tô caçando buceta Vem pro juramento, vamos lá pra minha treta Tu tá caçando o piru, eu tô caçando buceta Vem pro juramento, vamos lá pra minha treta Joramento, 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 joramento J-U-R-A-M-E-N-T-O A tropa do juramento, eu te taco o piru sem dó J-U-R-A-M-E-N-T-O A tropa do juramento, eu te taco o piru sem dó A tropa do juramento, eu te taco o piru sem dó Faz carinho na piroca, depois mete na tereca Faz carinho na piroca, depois mete na tereca Novinha do juramento, eu mole e nós atravessa Novinha do juramento, eu mole e nós atravessa Deito na cama, amor, que eu deito em cima de tu Agora é pentinho na boca, piru na xeraca e deitada no cu Ai amor, quero ver tu me aguentar Ai amor, quero ver me segurar Tu tá caçando o piru, eu tô caçando buceta Vem pro juramento, vamos lá pra minha treta Tu tá caçando o piru, eu tô caçando buceta Vem pro juramento, vamos lá pra minha treta Arriba, essa raba piranhas, esse é o Mr. Guaracha Lá vem, ela, corrigir o meu bilau Pepe, 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 pepeca do mal, não deixa anal Pepeca do mal, não deixa anal Pepe, 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 pepe Arriba, essa raba piranhas, esse é o Mr. Guaracha Lá vem ela Corrigir o meu vilão Pipé, 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 capa do mal, não deixa anal Já que não quer dar o cozinho, então desliga, desliga Traturas das mamaras que são presentes Traturas, traturas chupadoras de pão Tu vês, tu vês, que eu vou boqueta no seu palto Tu vês, tu vês, que eu vou boqueta no seu palto Tu vês, tu vês, que eu vou boqueta no seu palto Tu vês, tu vês, que eu vou boqueta no seu palto Vamos pro pé quando não tem ninguém Tomo por pé quando não tem ninguém Chupa me pica, me pica, me pica, me pica, me pica, me pica piranha O açúcar e também o chiclete A rainha do boquete Pega o mel, o açúcar e também o chiclete Pega o mel, o açúcar e também o chiclete A rainha do boquete Tu vês, tu vês Que o povo que tá no seu palco Tu vês, tu vês Que o povo que tá no seu palco Hoje eu não vou dar a buceta Quero supar piroca preta Então chupa, então chupa Chupa essa porra filha da puta Então chupa, então chupa Chupa essa porra filha da puta Tu vês, tu vês Que o povo que tá no seu palco Tu vês, tu vês Que o povo que tá no seu palco Me empurra, me bate, me empurra Me empurra, me empurra Só putaria sincera Catuca no lêla Catuca no lêla Catuca no lêla Bomba Nuclear Pimp presentations Ela vem pra bom sucesso procurando emoção Pegou o quarto oito trailers e eu na praça da nação Sena GBucetão Sena GBucetão Sena GBucetão Pra Trova do Gordão Sena GBucetão Sena GBucetão Sena MBucetão Pra Trova do Gordão Sena GBucetão Pra Trova do Gordão Eu não sou Roberto Carlos, mas são muitas emoções Vem aquecendo a bucetinha na praça da nação Eu não sou Roberto Carlos, mas são muitas emoções Vem aquecendo a bucetinha na praça da nação Sena com bucetão, Sena com bucetão Sena com bucetão pra trova do cordão Sena com bucetão, Sena com bucetão Sena com bucetão pra trova do cordão Ela vim pra bom sucesso procurando emoção Pegou o quarto oito treineceu na praça da nação Sena com o bucetão, Sena com o bucetão Sena com o bucetão, pra trova do gordão Sena com o bucetão, Sena com o bucetão Sena com o bucetão, pra trova do gordão Sena com o bucetão, Sena com o bucetão Sena com o bucetão, pra trova do gordão Eu não sou Roberto Carlos, mas são muitas emoções Vem aquecer na bucetinha, na praça da nação Eu não sou Roberto Carlos, mas são muitas emoções Vem aquecer na bucetinha, na praça da nação Sena com o bucetão, Sena com o bucetão Sena com o bucetão, pra trova do gordão Sena com o bucetão, Sena com o bucetão Senta com bucetão, pra prova do cordão